De Felipe para Amigos do Beco Amigos, estou de partida Fiz cagada e estou sendo procurado Corro o perigo de vida Quando a poeira baixar, eu entro em contato Filipe, cadê você, Filipe, cadê você, Filipe? Me atende, cara, me atende Vamos, Filipe, me atende, Filipe Pelo amor de Deus, cara, está acontecendo alguma coisa Olha Nossa, velho, que cagada, velho Não é possível, não é possível, galera Está acontecendo alguma coisa Só pode estar acontecendo alguma coisa Não é possível, não é possível, galera Até agora nada do Filipe, nada, tá ligado? Nada, estou esperando desde manhã Desde manhã esse cara aparecer, tá ligado? Já era para ele estar aqui A gente chegou ontem Ontem de viagem, tá ligado? Ontem de noite Faz mais de 24 horas que a gente chegou E nada, velho, nada Não consigo falar com ele Tem dois, três dias, eu acho, galera Que eu não falo com o Filipe, tá ligado? Alguma coisa está acontecendo E não é nada bom Isso eu tenho certeza, tá ligado? Vou chamar os meninos para vir aqui Vou chamar os meninos porque Sozinho Não vai dar certo Já está de noite já, galera Está de noite Tá ligado? E nada do Filipe Nada Nada, mano Estou preocupado com o bicho, mano? Até agora nada Até agora nada, tá ligado? Calma, se acalma A gente vai... Mano, a gente vai conseguir Calma Eu não sei, mano Eu não sei Pra mim, mano Pra mim, sei Essa história está muito mal contada, tá ligado, mano? Esse assunto dele ir pra Curitiba Com a namorada e etc, mano Esse aí tem alguma coisa errada aí, tá ligado, mano? Na casa da família? Então Aliás, na casa da família e da namorada Rapaziada Eu não sei, tá ligado? A única coisa que eu sei, mano É que eu já liguei mais de 10 mil vezes pra ele E ele não me atende, tá ligado, mano? Esse bicho perdeu o celular de certo Meio preocupado com o bicho, mano Nada, nada Não mandei mensagem pra ele? Nada, ele não responde, ele não responde Que porra é essa, velho? Com o carro passando essas horas aí Seguinte, mano Pela última vez Eu vou tentar ligar pra ele, tá? Eu já fiz isso durante o dia inteiro, cara Durante o dia inteiro Eu tô tentando ligar pro Felipe, tá ligado? Se eu ligar em vez de tu É Porque daí é capaz dele ir, tipo, sei lá É Vai que ele atende Pra que ele tá bravo contigo, filho Mas bravo comigo não tem porquê, mano Não tem como, mano Vai saber, né? Sempre tem alguma coisinha aqui, né? Júlio Eu vou ligar Eu não sei, mano Eu não sei Eu vou explicar o que que tá acontecendo, tá ligado, galera? Hoje Faz um dia já que eu cheguei de viagem, tá ligado? Vocês sabem muito bem que Eu e minha família A gente foi passar a Páscoa No Rio Grande do Sul Em Porto Alegre, tá ligado? Mais precisamente em Esteio Que foi a cidade onde eu nasci Só que Foi tudo muito tumultuado A gente saiu aqui numa correria O Felipe falou que ele ia passar a Páscoa Em Curitiba com a família dele Show de bola Tudo bem, mano Top, tá ligado? Falou também Que ia levar A namorada dele Entendeu? Mas Aí que tá estranho Porque, mano A namorada dele Não, tudo bem Mas, mano É outra cidade É longe O Binho ia Não ia deixar, mano O Binho ia Não ia deixar Por isso que eu tô achando muito estranho Entendeu, mano? E o que que acontece, galera? Quando eu tava lá em Esteio Na minha cidade, galera Eu não vi stories nenhum dele Eu não vi nada Tipo, parece que ele Ele sumiu do mapa Do nada Do nada, mano E a gente não sabe porquê, velho A gente não sabe porquê Tanto que, tipo assim, galera Eu voltei de viagem Ligando pra ele Ei, eu tô voltando Você tá voltando também? Onde é que você tá? Felipe, Felipe Nada, nada Antes de espaço pra se encontrar Pronto, exatamente Tipo Nada, 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 nada Ele não me atende Não responde no celular Não faz nada E é tipo assim, mano Preocupado É pouco Preocupado é pouco Pelo aquilo que eu tô Tá ligado? O Aranha Tá ali Essas horas Eu não sei o que ele tá fazendo Essas horas aí Meia-noite Meia-noite de 31 Já, velho Aranha, tais na escuta aí? O que que tá acontecendo por aí? Eu tô triste com o Felipe, cara Como assim, velho? Eu tô triste com o Felipe O Felipe me mandou uma carta, cara Peraí, Aranha Calma, calma, calma Vem aqui na minha casa, cara Tô indo, tô indo, tô indo Peraí, peraí Vem aqui na minha casa, cara Aranha O que que foi, cara? O que que foi? O que que tá acontecendo, Aranha? Aqui na minha casa Por que que tu tá chorando, cara? Peraí, 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 peraí Peraí, peraí O que que tá acontecendo, Aranha? Aranha, me explica, Aranha Calma Calma, calma Calma Liga pra ele agora Liga pra ele Calma 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 O que que tá acontecendo? Tô triste Tô triste Tô triste Tá bom, Aranha? Tudo bem Tudo bem Mas eu... Eu tô decepcionado com o Felipe Tá decepcionado com o Felipe, cara? Eu vou ligar pra ele Não Não Nem liga pra ele Eu não quero nem falar com ele Não, a gente precisa saber o que que tá acontecendo, Aranha A gente precisa saber o que que tá acontecendo Ele mandou uma carta pra mim Uma carta? Mandou uma carta pra ele Mas como ele mandou uma carta pra ti, velho? Uma carta pra mim, cara Porque ele sumiu Ele saiu daqui da área Mas no dia que eu saí No dia que eu saí, ele tava aqui No dia que eu saí, ele tava aqui No outro dia, ele saiu da área Pegou a namoradinha dele lá e carcou Então ele pegou a namorada mesmo? Ele foi com a namorada? Claro, ele foi com a namorada Tu viu ele? Foi embora, não volta mais Não volta mais? Mas como assim não volta mais? Eu não fiz nada Eu não fiz... Calma Liga pra ele agora Liga pra ele agora Liga pra ele agora Calma Liga pra ele Liga pra ele Liga, 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 liga Mas não vai atender Por que que ele não tá atendendo, cara? Nem chama Ele tá em algum lugar que não tem área Tá chamando, tá chamando, tá chamando Calma, calma, calma Não vai atender Calma, aranha Calma Vamos, Felipe Atende, Felipe Meu Deus Pelo céu, velho Não tem, liga Felipe Tem jeito? Felipe, Felipe, cara O que que tá acontecendo, aranha? Aranha Ele não atende Não atende Cara Você quer que eu mostre a carta? Tu tá com ela aí? Tu tens a carta aí? Eu tenho Então pega a carta pra gente Querem? Sim Pega a carta pra gente Não vão chorar que nem eu já chorei Calma, aranha Calma Calma Mas é Vocês não vão chorar que nem eu já chorei Mas é algo tão grave assim, cara? Porque aquele guri tem idade pra ser meu filho Calma Mas é tão grave assim, velho O que que tá acontecendo, aranha? Aranha É grave É grave Pega a carta pra gente Tu queres? Sim Tu vai desistir? É isso mesmo Pega pra gente lá É a carta? Não, Felipe Felipe é um amigo, aranha Calma, aranha Calma Tô triste pra calhar Mas o que que é isso aqui, aranha? Posso ver? Tu vai ver, tu vai ver Calma, aranha Eu não vou nem ler pra ti, cara Lê o que que tá nessa carta, aranha Lê o que que tá nessa carta Amigos Estou de partida Hã? Fiz cagada Estou sendo procurado Como assim, cara? O carro está em perigo E eu tô de vida também Quando a poeira baixar Eu entro em contato Deixa eu ler isso aí Deixa eu ler Calma, calma, aranha Deixa eu ver O que que acontece? Por que que esse cara se mete, aranha? Lê de novo Que eu não entendi Pera, 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 pera Espera, espera Mano, não é esse clique Não consigo nem ficar em perigo Calma, aranha De Felipe Para Amigos do Beco Amigos Estou de partida Fiz cagada Estou sendo procurado Corro o perigo de vida Quando a poeira baixar Eu entro em contato Uma seta E uma casinha Uma casinha Alguma coisa de errado tem? Não tem errado É uma seta reta, né? É Se fosse seta redonda Que era de retorno Um bagulho assim De retorno O que que está acontecendo Com o Felipe, velho? O cenário acabou de sair De uma dessas Você traz leisão Mano Vamos analisar friamente essa carta Sentei 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 Galera Eu não sei se essa é a letra do Felipe Eu não faço ideia se essa é a letra do Felipe Tá ligado? Uma coisa eu sei Eu nunca vi isso, tá ligado? Eu também não vi Uma coisa eu sei Tá escrita meio Meias pressas Parece que foi escrita meio às pressas Bastante E por que uma seta e uma casa? Se a gente parar pra analisar A casa pode fazer referência A casa dele de Curitiba Correto? Correto Exato, fez bosta O que? Sei lá, eu acho que tu fez alguma bosta Eu não fiz nada, mano Eu não fiz nada Ninguém fez nada Eu também tomei assim, mano Tô pensando nisso também, mano Eu quero saber o seguinte Eu quero saber Com quem que esse cara se meteu Aranha Fiz uma cagada e estou sendo procurado Mas procurado por quem? Procurado por quem? É aí que tá E o retorno pra casa Se ele tá sendo procurado Nunca foi bandido, porra Meu amigo, por caralho Não fala nada que ele vai voltar? Galera Corro o perigo de mim Uma seta e uma casa Seta Fui Pra casa Pra casa Ele tá sendo procurado Então ele foi pra casa Curitiba Ei, casa dele? Possivelmente Curitiba ele tá, querido Que é a terra dele? Ele falou que ia pra Curitiba E não tinha outro lugar pra ele Por que a gente não se ligou, mano? A gente tá recidindo Mano A gente precisa ir pra Curitiba A gente vai atrás do Felipe E vamos já Não tem certeza que vai atrás dele Mano É nosso amigo, velho É nosso amigo Tá ligado? Eu precisaria que você viesse junto com a gente Eu? Sim, claro, mano Sem chance, mas eu trabalho Amanhecido tem que estar trabalhando Não dá pra mim, não dá Se não eu ia, você tá ligado? Mano, é o Felipe, viado Mas não dá Amanhã eu tenho que trabalhar Amanhã às sete horas eu tô lá no trampo Tá ligado? Se não eu ia, você tá ligado? Mas não dá, viado O Felipe é nosso amigo Mas eu tenho meu trabalho também Eu tenho minha vida fora do beco Tá ligado? Mano Gordão Eu vou contigo Você vai comigo, Gordão? Você tem certeza, mano? Tenho certeza Só que tem que passar lá em casa Buscar as coisas E olha, como é que te marcha? E olha, como é que te marcha?